Música A CPMI do Cachoeira mantém a convocação de dois governadores neste mês de junho, contrariando a questão de ordem apresentada pelo deputado Gladson Cameli. A convocação dos governadores foi aprovada pelos membros do colegiado. A possibilidade de adiamento da convocação dos governadores de Goiás, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro foi motivada por um questionamento feito pelo deputado Gladson Cameli. Ele indagou se não era mais prudente aguardar uma possível manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de os governadores serem convocados. Para o deputado, era importante saber se os governadores impetrariam liminares no STF para permanecerem calados na CPMI. A dúvida de Gladson Cameli era também se apenas as comissões parlamentares de inquérito instaladas nas Assembleias Legislativas Estaduais teriam poder para convocar os chefes dos executivos locais. Eu fiz uma questão de ordem ao presidente da CPMI saber se a CPMI tinha poderes para convocar governadores. É de extrema importância a presença deles para que eles venham explicar os fatos ocorridos para que depois o STF dê um eliminar dizendo que a CPMI não tem poder para convocar os governadores. Os governadores Marconi Perillo de Goiás e Agnello Queiroz do Distrito Federal serão obrigados a depor na CPMI quem investiga as relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Perillo no dia 12 e Agnello no dia 13 de junho. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por enquanto, ficou de fora. O senador Demóstris Torres não prestou esclarecimentos à CPMI como era esperado. Ele se negou a falar e vai encaminhar à comissão a degravação do depoimento que deu ao Conselho de Ética. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto